Nada é em bom, se tua fé está firmada, que nas promessas de Jesus, quem poderá te impedir, te ver a luz? Nada é em bom, se tua fé está firmada, que nas promessas de Jesus, quem poderá te impedir, te ver a luz? Aleluia Deus, glória a Deus, santos, maravilhosos! Deus vivo e fiel, que cumpriu o que diz, que sacrifica o próprio filho de paz, vencer e ser feliz. Se tua fé está firmada, que nas promessas de Jesus...